Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. Aqui comigo, nos estúdios da TV Pajussara, o cientista político Eduardo Magalhães. Ele que é professor aposentado da Universidade Federal de Alagoas, tem dois PhDs em ciência política nos Estados Unidos e defende a legalização da venda de votos no Brasil. Bom dia, professor. Muito bem-vindo mais uma vez aqui à nossa TV Pajussara, o nosso Contextualizando. Professor, quais são os fundamentos dessa sua proposta de legalizar a venda de votos? Em realidade, a coisa de legalizar a venda de votos não é a minha intenção principal. A minha intenção principal é fazer com que o cidadão pobre seja parte da sociedade brasileira. E o Brasil é um país capitalista. E o capitalismo é baseado em compra e venda, em negócio, em lucro. O cidadão pobre não tem absolutamente nada para comprar e vender. Apenas uma coisa que lhe é dada pelo Estado, que é o direito de votar. Então, esse voto passa a ser um ativo do cidadão pobre. E por ser um ativo numa sociedade capitalista, você faz o que quiser com o seu ativo. E uma coisa que ele pode fazer é vender o seu voto, porque há muitos compradores. Professor, existem precedentes aqui no Brasil para essa sua ideia? Não, não. Essa é uma ideia inicial, se bem que essa ideia não é minha, originalmente. Ela surgiu de uma conversa minha com o governador Cristóvão Buarque. Nós estávamos trabalhando na eleição de 89 e uma segunda vez, quando eu era presidente da Associação Brasileira de Editoras Universitárias e ele era reitor da Universidade de Brasília. E conversando sobre vários assuntos das dificuldades do Brasil, uma das coisas que nós achamos difícil era a situação do pobre, que sempre era considerado um cidadão de segunda classe e sem ser parte do projeto de transformação do Brasil numa nação minimamente justa. E essas coisas nós acreditamos que o que ajudava o brasileiro a ser tão insignificante é que ele não tinha nenhum protagonismo. Nenhum protagonismo cabe ao cidadão pobre. Então, uma das coisas que nós poderíamos dar essa oportunidade de ser protagonista, de ter alguma coisa, de decidir por si mesmo, era vender o seu voto. E, ao vender o voto, você já criou uma situação diferente. Primeiro, você vai controlar o comprador de voto, porque o grande pecado não é de quem vende. O grande crime é de quem compra. Então, se tratando de uma coisa completamente legal, é um contrato de compra e venda. E, por ser um contrato de compra e venda, há responsabilidades tanto do comprador como do vendedor. E aí o Estado tem a oportunidade completa de controlar essa situação terrível que é a compra e venda de votos no Brasil. E quais seriam, professor Eduardo, os critérios para a legalização da compra e venda de votos? Não seria um negócio como outro qualquer. Você tem um produto que você quer vender e você coloca esse produto devidamente controlado, porque o Estado vai controlar a venda e a compra. Porque o Estado vai cobrar taxas, vai cobrar impostos. É uma negociação como outra negociação qualquer. Se você se decide a ser eleito comprando votos, você tem a obrigação de pagar as obrigações que existem quando você é o vendedor de qualquer coisa. Você é vendedor de votos e o outro é comprador de votos, você vai pagar impostos. Só não pode, Flávio, é você ter uma situação em que o voto é vendido e não existe nenhuma responsabilidade por parte do comprador. Ele vai se apoderar de uma coisa extremamente importante, que ele está recebendo uma certificação ou autorização para tomar decisões muito grandes em nome daquele eleitor e de toda a cidadania. No entanto, ele não é responsável por nada. A responsabilidade é de ninguém, nem do vendedor, que agora, como é um vendedor incógnito, desconhecido, ele não tem nenhuma responsabilidade. É como se ele não existisse. Se ele vender o voto de forma legal, ele passa a ser um cidadão. Um cidadão numa sociedade capitalista que tem uma coisa que ele pode vender, que é o seu voto. E esse voto é legalizado, vai ser controlado. Você vai ter um lugar onde você compra votos, um voto, um haver vendido, acabou-se. É uma negociação entre dois parceiros e que o Estado tem um domínio completo dessa negociação. Ainda mais, Flávio, há uma coisa que existe na Europa, em alguns países, que é um tipo de voto que você compra, um tipo de... O candidato faz um contrato com o eleitor. Isso já existe. E se você não cumprir as obrigações do contrato, você é submetido a um processo de impeachment e perde seu mandato. É uma espécie de compra, sendo que você não compra o voto, você faz uma negociação. Tudo que você, na sua campanha, você registra a sua proposta de governo, como deputado, ou seja, aquilo ali é registrado. Aquilo passa a ser um contrato, um contrato do candidato com o sistema eleitoral. Se os eleitores se recusarem a aceitar o desempenho do candidato, uma vez eleito, não coincide com aquilo que ele propôs, Com os compromissos, né? Com o compromisso assumido, ele passa a ser obrigado a perder o mandato. Ele é submetido a um processo de impeachment e completamente desligado. Professor, desculpe, veja bem. Nós estamos num momento no Brasil em que nós temos que começar a pensar em decisões que sejam perenes. Uma Constituição é o maior documento da educação da cidadania. É o maior documento que uma nação tem, é a sua Constituição. A nossa Constituição está tão desrespeitada, tão prostituída, que ela nega as coisas boas da sociedade brasileira. Então, não pode continuar com a coisa do jeito que está. E não é uma novidade. Flávio, nós criamos uma Constituição em 1820, depois da independência, foi criada uma Constituição, foi escrita uma Constituição. O imperador não gostou. O imperador não gostou. Simplesmente mandou escrever outra. Dois anos depois, 1822, 1824, surgiu a primeira Constituição brasileira, que era uma posição pessoal do imperador Pedro I. Nessa Constituição, você já começa a ter a marca do imperialismo. Nós saímos de um país dependente, de uma colônia, para um país independente, mas quem determina como iria funcionar o governo, através de um artigo da Constituição, era o imperador através do poder moderador. Esse poder moderador nunca saiu da nossa Constituição. Saiu o nome moderador. Mas sempre havia alguém ou alguma instituição capaz de exercer essa função do poder moderador. Mas, professor, nessa legalização da compra e venda de votos, como é que fica a questão do sigilo do voto? Esse é o principal. Você vai ter o voto do comprador e do vendedor. É um voto que não é secreto. Mas, se você incluir essa medida do voto vendido e comprado, ninguém vai querer comprar. Porque você passa a ser uma pessoa que não obedece a lei. Você está negociando com uma coisa que é o que dá soberania à cidadania, é o voto livre soberano. Se você compra, você está cometendo o maior crime que pode haver dentro do sistema eleitoral. Então, o voto deixa de ser secreto, mas ninguém vai querer comprar não sendo secreto. Ninguém vai querer comprar. Eles compram hoje, Flavinho, porque a gente desconfia, mas não pode provar. Quando prova, o camarada perde o mandato. Quando prova, se você legalizar e colocar lugares onde você pode comprar votos, onde existe... Como existe aqui, aqui no Infernal Verde, você tem um lugar lá que você compra votos. Esses lugares não vão ter compradores. porque, para comprar, você tem que legalizar a compra. A compra e venda passa a ser uma coisa legal, uma coisa oficial, em que você paga impostos, em que você tem obrigações, todas as obrigações, de uma sociedade capitalista. Então, eu acho que o perigo do desaparecimento do voto secreto, ele seria compensado pela não existência do comprador do voto. Poderia seguir outro rumo, mas eu acho difícil. Ninguém quer dizer que comprou o mandato. Todo mundo quer dizer que o povo me elegeu. As pessoas me elegeu. Todo mundo... Mesmo que você compre, você diz que foi o povo, aqui estou, em nome do povo. Então, é... Há um pouco, talvez, do meu sonho permanente, mas eu tenho a impressão que se você legalizar, ninguém vai querer comprar o voto legalmente. Como é que o senhor falou no início da entrevista que uma das intenções seria permitir ao pobre ter cidadania, né? Claro. E alguma fonte de recurso, através da venda do voto. Exatamente, porque essa é uma sociedade capitalista. Se ninguém iria se interessar para comprar, como é que o pobre seria beneficiado? Não é uma questão só de beneficiar. É uma questão de eliminar uma coisa terrível, que é a compra do voto. O benefício, ele vai surgir, como numa sociedade capitalista, se o voto for... se for legalizado à venda. Se não for legalizado à venda, ele não vai ser beneficiado. O benefício vai ser do legislador dizer não mais se comprará voto, a não ser que seja legalmente pagando impostos, pagando tributos, tendo responsabilidade, tanto de quem compra, como de quem venda. Tem que legalizar, porque, Flavinho, essa é uma coisa que acontece em todas as áreas da política brasileira. Todas. Inclusive, já depois de eleitos, nas negociações, que é uma segunda parte que eu quero falar ainda hoje, quando você chega em Brasília, aquele voto que você comprou, que fez você um deputado, agora lhe dá o direito para você negociar cargos... Em outras instâncias. Em outras instâncias. Então, onde é que você vai curar esse problema? Na fonte, na raiz. a raiz é o voto comprado. É o voto comprado. Você se acostuma que você é capaz de negociar e você continua negociando. Se você for impedido ou for controlado, o voto comprado é o voto que a cidadania vai ter conhecimento do comprador. Porque o vendedor continua uma pessoa insignificante. mas o comprador não vai ser eleito uma coisa importante. Professor, vamos a um breve intervalo comercial. A gente volta daqui a pouco, então, nessa entrevista com o cientista político Eduardo Magalhães. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando. Aqui comigo, o cientista político Eduardo Magalhães. Professor Eduardo, vamos, então, desenvolver um pouco mais a respeito dessa sua proposta da legalização da compra e venda de votos aqui no Brasil. Qual tem sido a repercussão dessa proposta? Eu faço a pergunta porque eu sei que o senhor divulgou essa sua proposta às redes sociais. Qual tem sido a receptividade? Surpreendentemente positiva. Não é um grande número de pessoas que têm se pronunciado, mas eu diria umas 30, 40 pessoas e é mais de 60% a favor da legalização da compra e venda de votos. E essas são pessoas... O meu principal contato com o eleitor nas mídias sociais é o Twitter, que o nível das pessoas que participam é um pouco mais elevado. Essa reação tem sido instantânea. Instantânea. grupos de 10, 12 de se pronunciarem querendo que nunca tinha pensado nessa situação que sempre consideravam muito grave, mas não tinham nenhuma ideia de como ser. Mesmo sendo uma ideia que aparentemente possa ser radical, principalmente, Flavio, pela ideia do voto secreto. A importância do voto secreto é muito grande desde que ele seja secreto e soberano. Se ele é comprado e o Estado não tem nenhum controle dessa compra e venda, ele não tem nada de soberania. Nada de soberania. Ele é uma coisa comum, sem valor nenhum, que não contribui em nada para o fortalecimento do sistema político brasileiro. e através do controle você vai ter situações importantes. Você vai eliminar o voto comprado. Você vai eliminar. O senhor falou agora há pouco no bloco anterior de que tem interesse em abordar a questão da, entre aspas, compra de votos no âmbito do Congresso Nacional. Qual a sua ideia a respeito? Nós temos que mudar. Nós estamos numa situação terrível, Flavio. Olha, nós, eu me lembro há muitos anos atrás, num encontro nos Estados Unidos sobre as constituições e o poder constitucional. E um dos orgulhos do povo americano, dos constitucionalistas americanos, é exatamente a longevidade da Constituição americana. O fato dela ter sido a única e de ser tão curta. Uma Constituição que tinha sete artigos, ainda tem sete, mas dois artigos, quando houve a Convenção Constitucional, eles deixaram de existir, porque um era para marcar quando começava e o outro quando terminava. Então, são cinco artigos. Obviamente, o fato de ser uma Constituição curta exige outros dispositivos que permitam que ela funcione. um deles, quem descobriu, foi 40, 50 anos depois, foi Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, que não era democrata, que era um ditador, mas ele criou o maior código de direito civil da história da humanidade. e quando da reunião para a criação desse código civil, ele disse um código para ser bom tem que ser curto e ele usou a palavra obscuro, mas obscuro significava que possa ser interpretado. Então, veja bem, curto e obscuro. Uma Constituição também tem que ser curta e adaptável a novas exigências. Então, essa Constituição americana, ela sobreviveu esses 200 anos porque ela se adapta às realidades que são exigidas pelo povo. Eventuais. Eventuais. Nesses, em vários seminários, mas eu me lembro de um em que um brasileiro, um constitucionalista brasileiro dos Estados Unidos, ele disse nós no Brasil descobrimos uma coisa melhor. nós temos o costume de quando uma Constituição não satisfaz as exigências da cidadania, nós criamos outra. Nós substituímos a Constituição e botamos outro lugar. Naquele momento, eu achei até inteligente que nós tivéssemos mostrado ao mundo a França já está na sexta Constituição. Esse brasileiro achava que o Brasil tinha um ponto adiantado que nós já estamos na sétima, oitava, sei lá. Mas o fato é que me parecia interessante que o Brasil, mas hoje não. A Constituição, ela tem que ser reinterpretada, até porque, Flávio, o direito, o que caracteriza o direito é a sua capacidade de ser interpretado diferentemente. A mesma coisa, ter, no mínimo, duas versões diferentes. Essa é a maravilha do direito. Então, como é que a Constituição, que é o coroamento do pensamento jurídico, não vai ser também submetida a uma interpretação? Uma interpretação que se adapte à nova realidade que se vive naquela sociedade. já seria o momento de o Brasil ter uma nova Constituição? Sem dúvida alguma. Não há como evitar. Não há como evitar. E não só uma nova Constituição, mas uma Constituição diferente da Constituição que nós produzimos em 88. A Constituição de 88, Flávio, depois que nós saímos de vinte e tantos anos de um regime militar, com o governo de Sarney que era para lá e para cá, porque o Sarney sempre foi militarista, há um momento de completo caos dentro da Assembleia Nacional Constituinte. E o que houve realmente foi um grande comício, um grande comício em preparação das eleições que viriam no fim de 80, em 89, a eleição do presidente. Me permita, tanto é que a Constituição que nós temos ali em 88 tem uma quantidade enorme de favores, de benefícios e poucos deveres. Pois é, mas era porque você já, primeiro, o Centrão já se manifestava de forma muito eloquente. O Centrão que hoje domina o Brasil, ele já dominou a Constituinte de 1888. O Centrão é que faz, é que coloca na Constituição os principais artigos e quando ele não tinha mais, o Centrão não tinha mais interesse nos artigos que não foram escritos, eles simplesmente ignoraram e deixaram para um, que foi, terminou sendo ministro do Supremo Tribunal, foi, era um grande, um grande intelectual do Rio Grande do Sul, foi o presidente do Supremo Tribunal, mas o fato é que ele criou dezenas de artigos, ele escreveu, porque para completar a Constituição, ele simplesmente, autocraticamente, escreveu esses artigos e foram aprovados. Foram aprovados por isso mesmo, porque a Constituição se tornou num grande, um grande comício, principalmente, porque era para consolidar o, 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 o Luísse Guimarães como futuro presidente da República. A Constituinte era para preparar o terreno para o Luísse Guimarães ser presidente da República. Acontece que a promiscuidade de uma, da, da política brasileira se manifesta imediatamente quando é marcada da eleição, que em vez de você ter dois, três, quatro, cinco grandes defensores de uma interpretação da Constituição que levasse o Brasil a se tornar uma potência, foram substituídos por 22 pensamentos diferentes que foram os 22 candidatos inicialmente à presidência da República. E aí você tem debates históricos gigantescos de que não nada era produzido nem nada era decidido e terminou sendo uma luta puramente diferente de Brizola, de Collor e de Lula. Os outros desapareceram, inclusive o homem de maior prestígio no Brasil naquele momento era o Luísse Guimarães. Era o homem mais forte, era o homem que foi o pai da Constituição, pai, mãe, tudo, e era de uma credibilidade, de uma respeitabilidade nesse Brasil impressionante, as diretas já, ele estava sendo preparado para ser e veio a surpresa terrível que é o voto independente e ele teve 4% do voto, 5% do voto. Mas aí, você tem que mudar. A Constituição, ela funciona como o grande livro da cidadania. É na Constituição que você aprende a respeitar e a gostar do seu país. Muito obrigado ao professor Eduardo Magalhães pela sua entrevista aqui em Contextualizando na TV Pajussara. Você pode rever a entrevista no YouTube da TV Pajussara, contextualizando deste domingo e termina aqui. Tem um outro no final de semana. Tchau.